Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal Player Solo, e vamo que vamo que hoje a gente vai falar de mulher bonita. Já imaginaram o que seria de nós homens sem as mulheres? Pois é, então uma homenagem a elas, 10 mulheres mais bonitas dos animes, bora lá! Asuna, anime Shoo World Art Online. Asuna é extremamente bonita e ela também tem um estilo meio que brava e carinhosa. Se você fizer as coisas da moral, ela é carinhosa contigo. Se tu fizer merda, cê tá fudido. Asuna tem longos cabelos alaranjados e olhos castanhos. Com uma personalidade amável e gentil, ela se junta a Kirito ao decorrer do anime, sempre lutando ao seu lado. Mikasa, anime Shingeki no Kyojin. Mikasa é uma morena de cabelos curtos e olhos pretos, também sendo descendente de origem asiática, o que é muito raro depois que a humanidade foi quase extinta. Tem uma personalidade forte, porque apesar de sua aparência sensível, é uma das assassinas de mais sangue frio do anime. Mikasa, além de ser linda, tem uma força digna de uma guerreira poderosa, conseguindo desbancar muito marmanjo por aí. Lucy, anime Firetale. A beleza de Lucy é realmente incomum no mundo dos animes. Ela tem olhos castanhos e cabelos louros, que geralmente estão ligados por fitas em uma variedade de cores. Com uma personalidade alegre e otimista, Lucy tem um orgulho excepcional de sua aparência e é muito confiante de si mesma, muitas vezes exalando uma certa quantidade de vaidade. Lucy é bastante atenciosa e é uma pessoa muito inteligente, sempre querendo ficar mais forte para proteger seus amigos. Elizabeth, anime Nanatsu no Taizai. Elizabeth é a terceira princesa do reino de Lyones e também uma das garotas mais bonitas dessa lista. Ela tem olhos azuis e um cabelo longo no alcance de sua cintura, é muito educada e apesar de ser uma princesa, mostra muito respeito a seus companheiros. E embora inicialmente pareça ser frágil, tem um grande poder escondido. E cá entre nós, como caralhas, ela deixa o Meliodes apertar o tempo todo e depois aceita as desculpas dele tão fácil. Hinata, anime Naruto. A Hinata é perfeita, cara. Quantas garotas que você conhece, que não usam maquiagem, não penteiam o cabelo e ficam palavras num canto sem dizer uma palavra e ainda assim são uma das mais lindas da turma. Pois é, mais conhecida como a princesa Byakugan, Hinata é caracterizada como sendo tímida, pensativa, gentil e muito educada. E com certeza merece estar nessa lista. O cara quando olha pra Hancock pela primeira vez, ele vai virar pedra, brincadeirinha. Podem ficar tranquilos, eu não vou usar esse trocadilho infame de boa Hancock, boa, boa, entenderam? Ela é considerada por muitos como a mulher mais bonita do mundo, tendo sua beleza comparada à beleza de uma sereia. Hancock é uma mulher muito alta, magra e com cabelo preto e longo. E novamente, seios grandes. Tem olhos azuis e é conhecida como a princesa cobra de Amazon Lylee. Shirayuki Mizori, anime Rossário mais Vampire. Ela é aquele tipo de garota desenhada pra ser perfeita. Ela tem um rosto fotogênico que junto com sua timidez e sensualidade, acaba se tornando a garota mais bonita do anime. Ela ainda controla o gelo e é conhecida como Dama das Neves. Possui um cabelo roxo claro na altura dos ombros, olhos bem azuis e é mais que merecido seu lugar nessa lista. Erza Scarlet, anime Firetale. Por ter uma personalidade forte, Erza acaba sendo muito assustadora, sendo ela muitas vezes a pessoa que coloca ordem na guilda. Uma mulher de poucas palavras e muita ação, que tem como principal objetivo proteger seus amigos. Conhecida também como a Rainha das Fadas, por trás de todas suas armaduras, ela esconde uma mulher sensível e muito bonita. Erza é uma jovem mulher com cabelo longo e vermelho e olhos castanhos. Ela tem seios enormes para a alegria da galera e é descrita por Lucy como uma pessoa incrível. Android 18, anime Dragon Ball Z. Desde a sua primeira aparição em Dragon Ball Z, todos ficaram fascinados com sua beleza. Principalmente Kuririn. Pode-se dizer aqui, entre aspas, que ela realmente foi perfeitamente construída como uma androide. Ela tem um cabelo loiro na altura dos ombros, olhos bem azuis. No início, sua personalidade era um tanto psicopata e com humor sarcástico. Mas ao decorrer do anime, ela forma uma família com Kuririn e se torna mais amorosa. Rias Gremory é uma estudante do segundo ano e é a garota mais bonita na academia. Ela vem do nobre sangue de demônios puros e cai entre nós, é uma garota de tirar suspiros de qualquer um. Ela tem um longo cabelo vermelho, olhos verdes e tem sempre se mostrado por ser muito gentil e bastante leal. Ela raramente levanta a voz enquanto está falando e digamos que por algumas vezes, ela tem algumas aparições de lingerie que deixa bastante nerd louco por aí que eu estou sabendo. Bom galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Vamos deixar aqui like maroto que ajuda demais. Compartilha muito esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado e valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON